Bem amigos, novidades na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo a novidade pra vocês Olha esse marzão aí na nossa frente aí pessoal, olha que marzão bonito esse aí É pessoal, vou ficar aqui na direita aqui, que é o que tem pra hoje, olha aí Estamos aqui diretamente aqui, Copacabana, fim de tarde, dia ensolarado Olha que cenário lindo pessoal, é isso aí, vamos registrar aqui as belezas da região aí Agora nesse fim de tarde maravilhoso aqui, na cidade do Rio de Janeiro Praia liberada, pessoal já curtindo aí, bem tranquilo É isso aí pessoal, tá chegando aqui no canal, aperta o botãozinho vermelho, se inscreve Todo dia às 8 da manhã nós temos uma novidade aqui no canal Lembrando a todos que 8 da manhã e 9 da noite nós temos vídeo aqui no canal E todo sábado nós temos a nossa série Caminhando por aí, com novidades na estrada Todo domingo cortando verde e toda segunda a estreia de uma cidade nova aqui no canal Ok? Vamos avançando aqui, estamos aqui na Avenida Atlântica Essa aí é a praia de Copacabana A praia mais famosa, a praia brasileira mais famosa conhecida mundialmente Como Pensezinha do Mar Tem até música Ok? Então vamos aí ó, só apreciando as belezas da região Vamos avançando aqui Pessoal, grande parte desses prédios aqui A nossa direita São da rede hotelina Aqui tem hotel a cada meia dúzia de passos que você der, você arranja um hotel aqui É um bairro, digamos assim, turístico E se você quiser visualizar esta rota aqui à noite Nós temos aqui vídeo no canal desta rota à noite, pessoal Um cenário encantador aí, com show de luzes Tá? E nós temos aí ó Os quiosquezinhos Todos os quiosques bem tratados, bem montados Isso aqui é um bairro turístico Vamos seguindo aqui com tranquilidade Só Apreciando aqui as belezas da região Hoje ó Deixa eu ver quantos graus tá dando aqui agora São 14, 21 aqui agora Aí, 24 graus, pessoal Temperaturazinha bem tranquila Pra dar uma caminhada Pra torrar no sol, acredito que não vai dar não 24 graus é muito pouco Não dá nem pra pegar um bronze legal não Mas Pra você Uma caminhada, bater um papinho Tomar aí uma aguinha de copo aqui em um desses quiosques aí Aí sim Aí dá Legal Vale muito a pena Um cenário lindo, cenário encantador Pra você que Não conhece Copacabana Segue aí ó Eu acho que aqui é o nosso terceiro vídeo aqui de Copacabana Ah, tem um vídeo já antigo no canal Aonde eu finalizo ele lá na Lá no túnel Na entrada do túnel Tem um vídeo noturno Ah, tem um vídeo que eu passei com a praia fechada A praia tava fechada aí na época da Da pandemia E agora esse vídeo aqui com a praia aberta É Você que acompanha o canal já temos esses vídeos todos aqui Na região de Copacabana Ali na frente nós temos ali o O leme, né Mas nós não iremos ao leme, tá Nós vamos entrar antes Então vamos avançando aqui pessoal Vamos avançando aqui Curtindo aqui as belezas da região Tá Ali na frente É a praia do leme Tá Só que nós não iremos avançar pro leme Chegar aqui A gente vai dobrar ali à esquerda No sentido Botafogo Enquanto isso Vamos curtindo aqui as belezas E o cenário aqui Do bairro De Copacabana Trânsito um pouco complexo aqui Deve ser por conta do horário Vamos aqui Posto 2 Um passinho da tartaruga Trânsito um pouco de Jared Acho que se tornar pra então Ecemente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para filters Vamos lá Vamos seguindo aqui, pessoal Bairro de Copacabana Trânsitozinho bem intenso Hoje é no passinho da tartaruga Não tem jeito, né? O trânsito Tudo verde pra gente A gente não consegue seguir adiante Bom, pessoal Nosso vídeo tá ficando longo Eu pensei que a gente podia seguir adiante Mas vamos finalizar aqui Na Praia de Copacabana mesmo Não tem como ser diferente O trânsito tá muito ruim Não dá pra gente avançar com esse vídeo aqui Vai ficar muito demorado Pra desejar a todos aí Uma semana abençoada Que Deus possa estar abençoando Cada um de vocês aí Nas suas devidas profissões E eu tô indo nessa, pessoal Fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!